Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do Carro de Garagem Já comecei andando aqui no escritório E vocês pediram mais vlogs Então vamos fazer um vlog aqui, ó Segunda-feira, como que é o nosso dia As nossas embalagens O que a gente tem que fazer Ó o Felipe aí, o ADM Preparando aí, né? E galera, vocês não viram ainda, né? Como que ficou aqui, por enquanto A parte do escritório, mas Ainda não tem grandes coisas Tem grandes coisas Não tem muita coisa ainda Quer dizer que tá dando eco até aqui ainda, né? Porque Ainda falta vários móveis aqui Vamos dizer assim Mas já tem algumas coisas Aqui a gente colocou o nosso filtrinho De água aí e tal Então na nossa cozinha ainda falta bastante coisa A gente precisa de uma geladeira também A nossa mini-aria de café Tem aqui a maquininha E a nossa mini-aria de café Mesinha aí do Mercado Livre E aqui, galera É a mesa onde a gente vai fazer as lives, né? A gente pegou essa mesa meio grande Não tem cenário ainda Inclusive As nossas plaquinhas Estão caindo no chão toda hora A gente nem sabe O que faz Tinha plaquinha ali Caiu E a gente nem sabe ainda Ao certo Como vai ser o cenário aqui da live É Um armarinho aqui E a nossa mesa, né? De trabalho Vocês viram lá No Onde a gente estava E a gente trouxe as mesmas Mesas Né? A posição aqui, ó Eu sento ali O ADM aqui E aqui o Wesley Então, mais ou menos assim E as luzes também Que a gente colocou aqui A iluminação E tem uma mesinha aqui Que a gente tinha E nem sabe o que que é Só trouxe pra cá, né? Parece uma área kids Vamos lá, então, galera Vamos ver aqui embaixo E, inclusive, a gente está bem na correria aqui Porque Graças a Deus Tem bastante venda pra fazer E é gostoso, né? Chegar segunda-feira O pessoal Sei lá Talvez ficaria triste Tem muita coisa pra fazer Nada Que a gente fica feliz Quanto mais coisa pra fazer Melhor E olha aqui o tanto de venda Que tem pra fazer ainda O Wesley chegou aí, ó O Wesley chegou Já tem umas coisinhas prontas aqui E está meio bagunçado, tá, galera? É Nosso estoque está bem pequeno no momento A gente vendeu bastante coisa Então O estoque baixou E isso é bom, né? Isso não é ruim Mas está pra chegar a nossa Nossa nova leva aqui Do estoque Então, praticamente, não tem nada Fora que as coisas ficaram lá Também onde era o antigo escritório E quase trouxe algumas coisas Pelo jeito Mas vamos lá Vocês não conhecem aqui ainda Então vamos começar aqui de novo Aqui fica, ó A nossa internet Estacionamento Mostra o estacionamento Estacionamento? Mostra o Wesley Estacionamento, ó Aí, Wesley, aí, ó Gravando um vlog aqui, ó E aí? Correria, hein? Correria Pegar umas caixas, né? Pegar umas caixas e ajudar ele aqui, ó Faltou caixa Se você estiver assistindo, Luiz Ajuda mais, hein? Tá faltando caixa no estoque aí, meu Essa aqui é a que mais usa Essa aqui, ó Olha, galera Aqui é o estacionamento Hoje está o Vectra e o I30 E... Vamos lá que tem coisa pra fazer, hein? Só um pouquinho Tá Eu estou perdido aqui Vamos mostrar aqui Eita Põe aqui Ó Então, galera Não está 100% organizado aqui Mas vamos lá Aqui é uma trabalhada Aqui é uma areazinha Que vai ser Um ponto de coleta Do mercado livre Isso a gente Explica depois Vocês vão entender melhor depois Mas só adiantando É uma areazinha reservada Aqui é uma das partes Que a gente vai deixar Pra desbaixar nossas vendas Que ainda não embalamos quase nada Não tem algumas aqui já E a nossa nova bancada De trabalho É maior Que é bem maior Do que aquela outra É, já está meio pequena Na verdade Tem o quê? Três metros Essa daqui, ó Três metros Três metros, né? Então Bem melhor que a outra Mas também não é tão grande Se for ver A gente deixou aqui A gente pintou As nossas prateleiras Não sei se vocês lembram Lá no vídeo Estava cinza A gente pintou de spray Aí mesmo De preto Ficou legal Servicinho Mais ou menos É, ó Compre Perfect Clean E Nanotec Os melhores produtos Da Pobre Funciona, hein? Funciona Na nossa loja Não é à toa Que a gente está Nanotec Funciona Isso não tem coro, galera Não é à toa Não é à toa Que a gente está aqui Graças a esses produtos Aqui Porque a gente está vendendo Eu estava até falando Do estoque Então, galera Aqui a parte do estoque Eu acho que ainda Isso aqui vai ficar pequeno Para o futuro A gente vai ter que Se planejar melhor Aqui, né? Como vai ser Toda a parte do estoque Mas a gente já tem Umas ideias Para aplicar aqui Então, por enquanto Está pequena a área de estoque Bem pequena, por sinal Mas vocês viram Lembra que estava Bem vazio aqui, né? Já estamos Estamos operando aqui Por isso que não deu Para gravar muita coisa Falta muita coisa Falta bastante A área de churrasco Nossa, lá O que a gente vai fazer É o projeto Já falou do projeto Não, ainda não Não falei Vou falar Bom, galera Então, nessa área de churrasco Não tem nada ainda Só sujeira Porque choveu E aqui vai ser Uma aliazinha de churrasco Que a gente vai chamar Os inscritos Para vir Fazer um churrasco Para a gente Quem for da região Aí já fica esperto Olha os caras Olha o que os caras Estão comprando Olha o que os caras Estão comprando Esses caras aí Estão acostumando Um carro que bebe Bebe é que eu moro Olha, galera Seguinte Eu vou pegar o tripé Eu vou colocar Um time lapse Da gente trabalhando Então, vocês vão ver Agora o time lapse Depois a gente volta A explicar Mais do vlog Já falei demais Aqui Vamos lá Vamos trabalhar Então, ó Vamos trabalhar Que tem nem coisa Para fazer Tem minutos de almoço É, vamos lá Tchau, tchau, tchau Bom, galera Começou a chover Vocês viram aí Vocês viram aí o time lapse E tem aqui Bastante coisa Que a gente já fez Mas ainda tem muita Está acabando Na verdade Mas tem bastante coisa Ainda para embalar Isso aqui é a venda Da nossa conta principal Aqui é uma pontinha nova Que a gente tem a mais E tem coisa ainda Não acabou não, velho Pronto, ali é a loja oficial da Koube Para quem não sabe A Koube tem loja oficial No Mercado Livre, né E a gente vende dentro da loja oficial também Exatamente Então, em garagem, Koube, loja oficial Exatamente E olha aqui, galera Tem mais coisa ainda Eu estou fazendo aqui na correria Tem um rapaz ali Que está trabalhando Na segurança nova da porta E assim vai, cara Olha o tanto de coisa Que já tem aqui Mas ainda não terminou, hein Ainda tem bastante coisa Vamos que vamos Está uma barulheira aqui Mas, olha Para vocês verem aí O caminhãozinho do Do Mercado Livre O do Correio acabou de ir embora O pessoal está lá embaixo Para coletar aí as vendas Agora está tendo Uma leve obra ali Bom, galera Depois de fazer as vendas aí Que é o mais corrido do nosso dia Agora eu estou trabalhando aqui Nas edições do vídeo de hoje Hoje eu estou fazendo o vídeo do Vectra Para as velas E o Wesley continua operando aqui O Mercado Livre Não para, né Não dá para Se parar, ferrou Não dá para nada, né O canal todo dia tem que ter visto Todos os dias E a loja não é muito legal E às vezes é difícil, galera Arrumar tempo para gravar e tal Às vezes a gente tem que ficar De fim de semana mesmo fazendo E... Vocês acham que é fácil Ter canal no YouTube? É... É legal É gostoso trabalhar Porque a gente gosta Trabalhar com isso Mas é complicado Corrível Tem dia que a gente fica até Tarde da noite aqui É verdade Que acumula muita coisa Bom, daqui a pouco A gente vai ter uma reunião Discutir algumas coisas É... E aí a gente Finaliza aí o vídeo Beleza, galera? Agora eu vou editar o vídeo hoje Senão não vai dar tempo Agora os caras estão falando sério Aqui Peguei eles de surpresa Aqui, ó Para continuar o vlog Que é assim que tem que ser Hoje já é Próximo dia Na verdade Começamos o vídeo ontem Um dia chuvoso Chuvoso E os caras estão com a blusa Do carro de garagem Agora vamos cobrar eles aqui E eu também Para a gente providenciar isso Para vocês Vocês querem essas blusas aqui, galera? E camiseta também, né? A gente tem camiseta ainda É, então olha que blusa legal, galera Mostra aí o gorrinho aí O gorrinho tem que melhorar Mas já é legal Mas já dá para melhorar Então assim Tem essa blusa aqui, ó Eu também tenho a minha Mas eu não estou com ela agora Tem camiseta Então a gente tem que providenciar isso Aí a gente está aqui, ó Na reunião, ó Tem café aqui na mesa Estamos discutindo as coisas Tem uma possível panassume Panassume Isso aqui, ó É da Da Paralimpíada Paralimpíada de 2004, velho É mais antiga Essa caneca é mais antiga que o meu astro Então, galera A gente está aqui discutindo várias coisas, né? Não é só do canal Mas da loja Tem muita coisa para resolver Não é fácil, né? Tem um negócio Não é fácil É bom, né? É, vocês acham que é gostoso, tudo É a parte boa, né? Se eu falo para vocês, né? É muito mais fácil trabalhar, né? Para alguém Em questão de facilidade E realmente Fazer o próprio Mas... Canal, YouTube Tem ideias para gravar É, cara, a gente está discutindo aqui É complicado, velho É muito difícil Mas é isso Estamos na luta aqui Faz parte É bacana, né? É bacana, né? Saber que a gente está aqui hoje No nosso escritório Tomando um cafezinho aqui Discutindo as coisas nossas Nossos projetos É bem legal, né? Pensar isso aí Porque um pouco de tempo atrás A gente nem imaginava isso aqui Então, daqui para frente As coisas vão ainda mais crescendo É isso aí E, né, galera Fala aí, Wesley Essa semana a gente está Entrando no Platinum, hein? É verdade Para quem conhece o Mercado Livre A gente está lá Há dois anos Fazer que a gente vende o Mercado Livre, né? E tem os níveis de vendedores, né? Você vê lá Você vê lá as medalhas Entra o Mercado Líder Que é o Silver Depois o Líder Golgi E o Líder Platinum Que é o vendedor mais top do Mercado Livre, né? Quem é Platinum São os vendedores mais tops E a gente está chegando a Platinum Então, é legal Inclusive, se você não conhece A nossa loja do Mercado Livre Acessa lá Por enquanto está com o Dominique Canal Tau de Garagem Mas depois Você vai entrar no site Então, está aí na descrição Para vocês acessarem Priverviarem a gente Quer algum produto Comprar da gente E estão virando plástico, né? Depois de muito trabalho É bastante coisa É difícil, galera Mesclar aí A loja com o canal Às vezes a gente vê O canal um pouco de lado Porque a loja consome demais Imagina ser plástico Quase 1.000 vênios por mês Nos últimos 4 meses Muita vinda Muita vinda, cara Eu lembro muito bem Nosso começo da loja Cada um deu R$200,00 A Kobe Está no histórico da Kobe O Ricardo A gente comprou, sei lá As duas Três caixinhas lá da Kobe E o pedido foi de R$645,00 E hoje Falar para vocês, galera Um pedido nosso É um Passat CC É engraçado Como cresceu rápido A loja cresceu mais rápido Do canal A gente pode dizer E a galera A gente está discutindo Várias coisas Estamos tentando ter ideia Para um canal Assim, diferente Não é fácil mesmo O YouTube É difícil, né? A gente quer trazer comparativos Galera Já vamos adiantar para vocês Então estamos discutindo Como vai ser Aonde Qual o carro Enfim Vamos tentar trazer Essas coisas para vocês E galera Esse vlog foi isso Assim Vlog interno aqui A gente não saiu Para lugar nenhum Então um vlog De negócios Exato Mas tem sugestões O que vocês querem saber Sobre o canal Sobre a loja Querem saber Sobre o mercado livre A gente pode fazer um vídeo Explicando como funciona O mercado livre Como funciona Sei lá O que vocês quiserem Como saímos Chegando do zero Ao plátino Zero Exatamente Então tem muita gente Que deve Querer vender Ou já vende o mercado livre Então a gente pode Trocar uma ideia Mostrar um pouco disso Daí aqui No canal Para vocês É isso galera Então mais um vlog Vocês que gostam dos vlogs Comentem aí E aí a gente não falou Do projeto Do escritório Bom É vai começar a quinta-feira Eu vou deixar isso Para outro vídeo galera Porque senão vai alugar muito Esse vídeo Essa é uma ideia Meio longa Então vocês vão Só para adiantar Rapidamente O nosso escritório Como vocês estão vendo Vai ganhar um projeto Do casa mais casa Galera Quem não conhece Dá uma olhada No Instagram No nível dos projetos Do pessoal lá Das coisas que eles Compartilham lá No Instagram Casa mais casa Acho que tem uns Mais de 400 mil Seguidores Eles vão trazer um projeto Com parceria Com o carro de garagem Então o nosso escritório Vai ganhar um projeto De arquitetura Top Beleza galera Então é isso Só para explicar Rapidamente Mas a gente Conforme vai Fazendo os vídeos Vocês vão entender Como que vai sair Esse projeto Beleza galera Então é isso Valeu Falou Falou Tchau 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 Tchau